Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal TV Notícias, e nesse vídeo trago duas importantes a vocês. Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega tem grave atitude tomada na praça é nossa, e humorista é encontrado sem vida pela polícia após grave ocorrido. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho, e se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora editor puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, mas antes uma perguntinha, você gosta do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega? Sim ou não? De 0 a 10, que nota você dá para ele? Já comente aí embaixo com a sua opinião, tá bom? Mas antes de falarmos dele, vamos falar sobre um triste fato ocorrido nesse final de semana, onde um famoso humorista foi encontrado sem vida, junto com outros dois amigos após o uso de coisinhas ilegais, né? Segundo a matéria do portal de notícias UOL, o comediante Fulcan Johnson, de 42 anos, perdeu a vida no último sábado, junto com dois amigos pelo excesso de uso de drogas. Segundo o portal de notícias, a tragédia teria acontecido em Los Angeles, e a polícia teria sido chamada pouco depois da meia-noite da sexta-feira, e encontrado o humorista e os outros dois amigos, que não tiveram a identidade revelada, já sem vida. Ainda segundo informações, tinha uma mulher junto com os amigos, eles estavam em quatro, três homens e uma mulher, que foi encontrada com vida pela polícia, e levada às pressas em estado grave ao hospital. A moça em questão é Kate Kigley, que também é comediante, além de atriz e modelo. Segundo a polícia, as vítimas parecem ter ingerido bastantes substâncias ilegais, e isso teria ocasionado o triste ocorrido. Bom pessoal, bem chocante essa notícia, né? Muito triste. Bom galera, agora vamos à segunda notícia do vídeo, e iremos falar sobre o humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega da Praça é Nossa, que puniu severamente a humorista Marley Cevada, que faz a personagem Nina na praça. Segundo publicação do site TV Foco, o Carlos Alberto não aceitou muito bem, o fato da Nina ter saído alguns dias da praça, para gravar uma produção no exterior. Ele então, em uma espécie de corretivo ou punição, optou por cancelar todas as gravações da humorista Marley Cevada. Fato esse que pegou todos de surpresa, pois ele não deu sequer nenhuma explicação. Já segundo o jornalista Flávio Rico do Portal R7, o apresentador Carlos Alberto não gostou nada de perder uma de suas principais personagens por um tempo, e teria feito isso para que acontecidos como esse não ocorram mais em seu elenco. Mas e aí pessoal, vocês acham que ele fez certo em afastar a humorista? Sim ou não? Já comente aí embaixo com a sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar, e se for novo aqui no canal, se inscreva e clique no sininho das notificações. Nós vamos ficando por aqui, valeu e fui!